Um homem de aproximadamente 40 anos ficou lesionado e foi preso por embriaguez na direção após um grave acidente com capotamento na Avenida Amazonas com a rua Manuel Laurentino, bairro Novo Porto Velho, aqui na capital. De acordo com testemunhas, o homem trafegava no carro modelo Prisma quando colidiu na lateral de um automóvel palio que estava estacionado em frente ao Banco do Brasil e era dirigido por uma mulher. Em virtude da violenta colisão, o Prisma acabou capotando e o motorista sofreu lesões na cabeça e braços. Ele foi socorrido para a Policlínica Anadelaide por uma equipe do SAMU. O homem apresentava visíveis sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão. As imagens são de Uri Fragoso e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.